Cadê a galera? Cadê a galera do som? A galera do som! Brasil! 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 Chega aí, Cleberson, vem aí, vem aí, Belete, Cacá, chega aí! Chega Belete, chega Cacá, vem aí! Chega Baira, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá... Brasil! Olha os caras de vaca, vaca, vaca! Ae! Aquilo que era mulher O avancar não tá sendo carinha Na cama, na boca, no pé Ae! Brasil! O avancar não tá sendo carinha Na cama, na boca, na boca, no pé O avancar não tá sendo carinha Caio violada e um vinho do morro O avancar não era o mesmo A fatura não, não era a opção Era mais meu morro Ela desprezou você Chegou em casa outra vez Noidão Vigildeu, canega, sem razão Desculpeirá, mas fosse bom criado Depois da salva dida de divina E aí, Fátima! Repenta! Brasil! E aí, Fátima, Fátima, Fátima! E aí, Fátima, Fátima! Brasil! Leva aí, Denilson! Eu vou embora, eu não sei viver, serei seu amor, sozinho com a minha dor, sozinho com a minha dor. E aí, Fátima, Fátima! Falta um aplauso de coração pra acabar? Bom, então, que aí vem, que aí é aquele... E o que a Ivete Sangaro cantava que vocês gostaram? Que vocês gostaram? Que vocês gostaram? E aí, Fátima, Fátima! E aí, Fátima! É lindo, Brasil! É lindo, Brasil! Conta a gigante, a curte nessa vida! Valeu, galera! É perto, valeu!